Agora é segurança pública. Uma loja de celulares e acessórios foi destruída nesta madrugada por quatro suspeitos na cidade de Kamaçari. Destaque do AN 24 Horas. A polícia ainda não tem informações sobre a gangue da Macharé e os integrantes que agiram nesta madrugada em Kamaçari. Os suspeitos utilizaram um carro para arrombar a loja e furtar celulares e acessórios do estabelecimento. A fachada de vidro ficou totalmente destruída. Quatro pessoas, entre elas uma mulher de touca, são procuradas. O disco de anúncia é 181. O homem foi preso depois de arrombar uma joalheria de shopping e ficar durante toda a noite no estabelecimento. Victor Maxwell Guimarães, de 23 anos, conseguiu destruir as câmaras de segurança e o alarme durante a ação. Depois de dormir no local, ele fugiu pelo forro de gesso e foi detido pelos seguranças do shopping, perto da saída de emergência. Estava com R$ 1.100 em dinheiro, três pares de brinco e uma aliança. Uma estrutura de madeira usada como abrigo de oito cães abandonados foi destruída em um incêndio criminoso no bairro Conceição 1, em Feira de Santana. As chamas foram provocadas na noite de domingo. Segundo a moradora responsável pelo espaço, o prejuízo é de mais de R$ 1.500 de doações de vizinhos. A Prefeitura Municipal informou que tem um projeto para revitalizar o local onde estava a casinha, mas que não tem relação com a ação criminosa. Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas em uma batida entre dois ônibus e um caminhão na BR-116, trecho de Jaguacuara, no Vale do Jiquiriçá. O ônibus de tratamento fora de domicílio levava 24 pacientes de Jequié para consultas e procedimentos em outras cidades, inclusive Salvador. Segundo informações, o veículo foi atingido na traseira por um caminhão e terminou batendo na lateral de outro ônibus. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Prado Valadares, em Jequié, e a pista só foi liberada depois de duas horas. Sete pessoas conseguiram seguir para os atendimentos previamente agendados.